Fernando Luiz Doval Jr. coordenava um esquema de distribuição de cocaína via aérea no Rio Grande do Sul. Ele também é acusado de traficar armas de guerra, como metralhadoras calibre 50, capazes de derrubar aviões. Fernando era piloto de automobilismo e de aeronaves. Ele entrou para um esquema internacional de tráfico de drogas há cerca de 10 anos. O bandido era o responsável pelo transporte de cocaína do Peru e da Bolívia aqui para o Rio Grande do Sul. O criminoso se aproximou das lideranças das facções e ganhou cada vez mais espaço no mundo do crime. Em 2021, Fernando já havia sido preso durante uma operação. Na força-tarefa, uma das aeronaves dele foi apreendida. No ano seguinte, o traficante foi apontado como líder e um dos principais alvos da Operação Kraken, que desarticulou a maior organização criminosa do sul do país. A polícia descobriu que Fernando usava pistas e rotas clandestinas para entregar os carregamentos. O bandido chegou a sobrevoar casas prisionais com drogas dentro do avião. A investigação apurou também que ele comandava um esquema de lavagem de dinheiro comercializando pedras preciosas trazidas da Índia e da Europa. A polícia apurou a conexão do alvo com o cartel mexicano de Sinaloa. Um dos contatos de Fernando usava um submarino para transportar cocaína pela América do Sul e Central. Em abril do ano passado, o traficante foi solto e viajou para Orlando, nos Estados Unidos. Lá, criou uma logística para distribuição de drogas. Ele se aliou a um norte-americano e montou uma empresa de aluguel de veículos, que era usada para lavar o dinheiro do tráfico. A investigação apurou também que o bandido passou a dominar a rota do tráfico aéreo de drogas no Rio Grande do Sul. Mais de 400 quilos de cocaína entravam no território gaúcho por semana. Fernando levava uma vida de luxo. Fazia viagens em barcos de alto padrão e frequentava os mesmos locais que as celebridades. Devido à grande capacidade financeira, passou a fazer parte da alta cúpula do grupo criminoso. O nome dele estava incluído no alerta vermelho da Interpol, que permite prender bandidos no exterior. A polícia descobriu que o traficante havia voltado para o Brasil há cerca de uma semana. O criminoso estava escondido em um condomínio de luxo na zona leste do Rio de Janeiro. Ele foi preso por policiais à Paisana, em um restaurante de praia, na Barra da Tijuca. Fernando foi trazido ao Rio Grande do Sul em um avião que ele traficava cocaína. A aeronave agora pertence à Polícia Civil Gaúcha, desde que foi apreendida em operação no ano passado.